Meu nome é Vera Lúcia Schwingel Wagner, sou moradora de Picada Mariante, pertenço ao Clube de Mães São Judas Tadeu. E nosso clube já existe há bastante tempo, 40 anos, e eu já participo dele há mais de 30 anos. Hoje vou apresentar para vocês uma receita bem antiga que traz um resgate histórico da minha família. Ou seja, a polenta feita de farinha de milho, ralada. Pensar numa receita que traz um resgate histórico me remete à minha infância com o uso da farinha de milho, especialmente a farinha de milho ralada. Quando minha mãe não tinha farinha, ou porque a mãe era longe, minha mãe ralava o milho já louro, não seco, para fazer o nosso pão. Pão, fazia o pão, fazia a polenta, que a gente comia com leite, fazia a polenta para comer com a comida, no almoço, ou a pamonha, ou com escôs. Já a minha família não gosta dessas outras receitas, ela prefere a polenta. Então, aqui em casa, um resgate histórico que a gente traz é a farinha de milho ralada. A gente rala, guarda no freezer, e com isso depois faz a polenta para comer na refeição. Pode ser a polenta frita, polenta com molho, ou com queijo, ou mesmo o tradicional angu com leite, que para nós é café de domingo. Para preparar a nossa farinha, o primeiro passo é ralar o nosso milho. Ele não pode ser duro, ele tem que ser um milho ralado. A gente rala, depois de ralado a gente vai fazer a peneiração, peneirar. É um trabalho um pouco cansativo, mas ele é gratificante também, porque a gente está preparando um alimento, feito com uma boa, ele é tratando um pouco da nossa fratura. Então, finalizando o processo de ralação, agora vamos para a próxima etapa do nosso processo. Aqui já está a nossa farinha ralada. Então, nós vamos para a parte de peneirar a farinha. Para peneirar a farinha, geralmente minha mãe usava uma joelha. Como eu não tenho joelha, que era feito de taquara, então eu uso essa peneira aqui. Vou trocar a bacia. O processo de peneirar deixa a farinha mais fina, porque sempre ficam alguns grãos no ralar e também algumas fibras mais grossas. Então, quando a gente peneira, tira essa parte. Então, esta é a sobra. Esta parte, então, a gente deixa, não coloca na farinha. Se vocês notam, aqui tem uns grãos, que também se é normal no processo. E aqui está, então, a nossa farinha, pronta já para fazer a nossa tradicional tolenta de milho ralado. Essa farinha, ela também pode ser congelada, guardada no freezer, para épocas que a gente não tem no milho para ralar. Então, daí a gente tem farinha para o ano todo. Então, agora nós vamos começar a preparar a nossa receita, que é a polenta de milho ralado. Coloquei água na panela, coloquei um pouquinho de banha, sal a gosto. Tem gente que gosta mais temperada, a gente prefere não com muito sal. E agora eu vou colocando, acrescentando a farinha. Mais ou menos um litro de água, para meio quilo de farinha. Vai se colocando. E depois, mexendo devagar. Deixar cozinhar levemente. Mexendo levemente com a colher de pau. E ela vai engrossando naturalmente, na medida que vai cozinhando. Normal, para a gente saber o ponto, tem que deixar até conseguir ver o fundo da panela. Daí, é sinal que ela está bem cozida. Nossa polenta já está no ponto. Quando a gente mexe, já aparece o fundo da panela. Já podemos colocar ela no prato, para saborear. Então, vamos virar ela no prato. E agora, então, é só saborear. Com um molho, uma carne de panela, e uma carne com molho. Eu não coloco o molho por cima. Deixe à vontade. Cada um serve no seu prato. O molho. O molho por cima. O molho. A carne de 20 milíndio. Agora, o molho. O molho. É um pouco menos mais 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 menos. Mas depois a Р easticylou virando, é só floatizando aqui. oalomão de alarma ofução. O molho. O que é isso?